Quer ver como eu uso as ferramentas de modelagem do Blender? Fica até o final do vídeo, que aqui eu vou demonstrar como eu utilizo cada uma das ferramentas que expliquei a vocês nos vídeos anteriores. Deixe o like pra ajudar a nossa comunidade a crescer e se inscreve se não for inscrito. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Transcrição e Legendas por QTSS